Música Pois um hiato de seis anos de campeonato nacional de surf na Pororoca voltou a ser realizado e o rei da festa deste evento que teve o apoio do governo do estado do Amapá foi um vendedor ambulante do Pará Música Foi realizada entre os dias 19 e 24 de abril no município de Cutias do Araguari no Amapá a 12ª edição do Campeonato Brasileiro de Surf na Pororoca Após seis anos sem competições oficiais o estado do Amapá voltou a receber grandes nomes do surf brasileiro no maior evento para o surf profissional na região amazônica Retornamos agora com força total a Braspe inclusive está abrindo uma sede aqui no estado e esse 12º Campeonato Brasileiro marcou a parceria novamente com o estado do Amapá onde temos aqui no rio Araguari a Pororoca mais longa do mundo e vocês viram aí show de surf Música Na primeira bateria da semifinal o paraense Rogério Barros entrou em sintonia com a balançada onda do rio Aguari enquanto o cearense Ícaro Lopes perdeu alguns segundos até conseguir chegar na parede limpa A liderança da bateria ficou alternando entre os dois mas no final Rogério garantiu vaga na final Música O segundo embate foi entre o cearense Adilton Mariano recordista da Pororoca e o baiano Denis Tihara Adilton fez o primeiro ataque e manobrou forte Tiara ao encostar no espumeiro foi engolido pela Pororoca e deu adeus à competição Música A bateria final foi composta por dois especialistas em Pororoca o paraense Rogério Barros, o pingo e o cearense Adilton Mariano abusando do conhecimento do pico Rogério Barros aproveitou muito bem a sua onda Música Já Adilton vinha embalado mas foi traído pelo balanço da Pororoca e entrou de borda na onda ficando para trás e deixando a vitória nas mãos do surfista paraense Como eu venho a participar de vários eventos da Pororoca eu estou mais que acostumado então isso cantou ao meu favor Estou muito feliz, cara muito feliz em poder saber que eu posso também, entendeu? conquistar um título e esse título está marcado na minha vida Música Música